Em pedraços minha alma estava Mas por sua graça refeito sou Sem nada em troca fui resgatado Me libertou, me libertou Sublime graça, doce o som Que salva o pecador Fui sério e agora posso ver Perdido e me encontrou Agora eu posso ver Eu posso ver seus olhos de amor Pra que eu possa viver Sua vida ele entregou Mesmo com falhas e com fraquezas O teu tesouro em mim está Minha vida entrego Serei teu vaso Pra o mundo ver O teu poder Sublime graça, doce o som Que salva o pecador Que salva o pecador Fui cego e agora Agora posso ver Perdido e me encontrou Agora eu posso ver Eu posso ver Seus olhos de amor Pra que eu possa viver Sua vida ele entregou Oh, que grande amor Tu tens por nós Aleluia Aleluia Sua vida ele entregou Sua vida ele entregou Sua vida ele entregou Sublime graça, doce o som Que salva o pecador Que salva o pecador Fui cego e agora E agora posso ver Perdido e me encontrou Sublime, sublime Graça, doce o som Que salva o pecador Fui sério e agora posso ver Perdido e me encontrou Agora eu posso ver Eu posso ver Seus olhos de amor Pra que eu possa viver Sua vida Ele entregou Agora eu posso ver Seus olhos de amor Pra que eu possa viver Sua vida Ele entregou Eu posso ver Seus olhos de amor Eu posso ver Seus olhos de amor